Este é um polo empresarial pioneiro no país, único e exclusivamente destinado à indústria da pedra, com um conjunto de equipamentos que serão seguramente únicos, nomeadamente a instalação de uma gestão de tratamento de águas residuais industriais, com naturalmente a rede de assinamento, a rede de águas, com a instalação da fibra óptica, também com uma rede de ar comprimido, exatamente para que essa gestão possa ser partilhada, de modo a serem as empresas mais eficientes do ponto de vista ambiental, mas também mais eficientes do ponto de vista económico e naturalmente termos aqui empresas e um produto que se possa constituir como uma referência não apenas para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional, afirmando verdadeiramente a marca Ponto Lima. Este, como se sabe, é um projeto financiado no âmbito Norte 2020, porque só assim é que seria possível nós avançarmos com um projeto que corresponde seguramente a um dos maiores investimentos que alguma vez foram feitos em Ponto Lima num único projeto, é um investimento de cerca de 4 milhões de euros, que devemos acrescentar mais de um milhão e meio de euros, que era relativamente à aquisição de terrenos, que era uma primeira fase de movimento de terras e que foi financiado no milhão e meio de euros, nesta primeira fase, no âmbito do Norte 2020 e, portanto, esse financiamento foi seguramente determinante para nós avançarmos com um projeto, que é um objetivo de há mais de uma década, mas que felizmente estamos a concretizar. Tchau!